Vamos aprender então, gente, diz aí, hein? Vamos colocar aqui na tela do pessoal ver, olha, o correto é despercebido ou desapercebido? Será que são sinônimos? Será que os dois são corretos? Tem apenas significados parecidos? Aí, essa é mais uma dúvida para o professor Rafael Barroso. Responde para a gente, professor. Desapercebido é com uso mais comum, aquilo que não foi notado. Por exemplo, a regra passou despercebida pelo cliente, porque estava escrito em letras miúdas, não foi vista. Desapercebido é pouco usado no Brasil e é o contrário do verbo aperceber, cujo sentido é prover. Então, está aí, gente. Então, quando a gente quer falar, passou despercebido, é despercebido mesmo. Esse desapercebido também existe, mas quase não é usado. O professor explicou bem para a gente aí. Vamos para a próxima, então, qual que é a diferença, hein? Duas palavrinhas aí parecidas. Vamos colocar aqui na tela, hein? Qual o conceito de simpatia e empatia? Será que são sinônimos? Responde para a gente, professor. Simpatia é o que transmitimos às outras pessoas. Quando alguém é simpático, alguém agrada a outra, hein? Empatia é quando nos colocamos no lugar do outro. Alguém empático se coloca no lugar do outro. Olha só, então são diferentes e são duas coisinhas boas aí da gente ter, né? Simpatia e empatia também. Então, vamos exercitar aí a nossa simpatia e também a empatia sempre, viu? E você aí que tem alguma dúvida, pode mandar para a gente. Tem aquela palavra que você escreve, às vezes, gente, não sei se está certo, não sei se está errado. Ou então, às vezes, você fala uma palavra e não sabe se o sentido dela ali é aquele mesmo. Mande para a gente essa dúvida, então, que a gente vai procurar um professor para responder para a gente. Mande aí no nosso e-mail, ó, aqui em casa, arroba tvpaieterno.com.br. Tenho certeza que a sua dúvida é dúvida de muita gente por aí também, viu? Então, a gente está esperando ela para ser esclarecida aqui, viu?